Recurso Eleitoral, número 0600-371-62-2020-6016-0025, processo prioritário. Nessa daqui, como eu já disse, o desembargador Gledos Pontos vai substituir o desembargador Raimundo Donato. Origem, Martinópolis, Ceará, relatório ao juiz Francisco Eduardo Nocótes, Costa Fala, recorrente Francisco Fontenelle Júnior, advogado Leonardo Roberto de Oliveira Vasconcelos e outros. Recorrido James Martins Pereira Barros, Felipe Félix Souza, advogado Saulo Gonçalves Santos e outros. Ação de Investigação Judicial Eleitoral, eleição de 2020, abuso de poder econômico, abuso de poder político, autoridade do Covid-19. Não haverá sustentação oral. Com a palavra, o eminente relatou. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Aqui se trata de aquela questão de disputação de abuso de poder econômico por violação a termos de ajuste de conduta. Nós já julgamos casos semelhantes. Na origem, o eminente magistrado, ele julgou improcedente a representação, a ação. Aqui no âmbito do segundo grau, a eminente procuradora regional opina pelo desprovimento do recurso. Eu também estou apresentando o voto na mesma diretriz. Consultos eminentes para se posso promover a leitura do projeto de meta por ser elucidativo. Há duas preliminares também que a gente pode superar numa complexidade nas preliminares. Mas eu sugiro aqui, eu leia o projeto de meta e o eminente esbargador Inácio escolheu o voto tanto nas preliminares quanto no mérito, se assim concordarem. Estou de acordo, doutor. De acordo. Então vamos lá. Estou de acordo. Então, cuida-se de recurso eleitoral interposto por Francisco Fontenelle Júnior em face da sentença prolatada pelo juiz da 25ª Zona Eleitoral Granja, circunscrição a qual pertence o município de Martinopoli, no qual se julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, proposta em desse favor de James Martins Pereira Barro e Felipe Félix Souza, então candidato aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, nas eleições municipais de 2020, pela colegação Transforma Martinopoli, ante suposto abuso de poder econômico na forma do artigo 22, capítulo da Lei Complementar 64,9. Traduz o recorrente que, não obstante a determinação liminar de origem, a concessão da tutelação no TRS será, bem como o deferimento do pedido de reconsideração, os investigados teriam realizado no dia 31 de 10 de 2020 uma grande passeata, carreata em desconformidade com a política sanitária estatal em vigor, indo de encontro ao disposto na decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral, nos autos da custo eleitoral 0600-205,30, o que configuraria abuso do poder econômico, uma vez que, apesar de cem-se a aplicação da multa no valor de 30 mil reais, teriam descumprido a ordem judicial. Magistrado julgou improcedente o pedido, consignando o que, em aspas, não se tendo comprovado a prática de abuso do poder econômico, direcionado a exercer indevida influência no processo eleitoral, com manipulação do eleitorado ou indução de suas escolhas em direção a determinado candidato ao partido político, resta inviável a imposição a se apresentar das gravosas sanções de ineligibilidade e cassação do registro de pão. Item 4. Inconformado, ingressou investigando com presente recurso, ratificando, em suma, as alegações veiculadas na inicial e destacando que, mesmo diante do cenário de calamidade pública de saúde acasionado pelo novo coronavírus, os recorridos teriam realizado a carreata de campanha política no município de Marchinópolis, respeitando as decisões judiciais, bem como a probidade administrativa, além de ter se utilizado a máquina pública para praticar o abuso do poder econômico, causando desproporcionalidade na disputa das eleições de 2020. Não há prejuízo demonstrado nos autos pela separação das ações julgadas em conjunto por decisão de juízo de origem, por questões de estratégia e economia processual. Assim, rejeita a preliminar a suscitada. Partindo do ato, a objetação tenha, de fato, violado as medidas sanitárias então vigentes quanto a sua realização, entendo que o único evento, sem a comprovação do uso excessivo e desmedido de recursos públicos ou privados, em pró da candidatura dos investigados, e mais apenas a condenação ao pagamento de multa eleitoral por propaganda irregular, não evidencia com a segurança e a certeza necessárias a suposta prática de abuso do poder econômico. Já, prosseguindo para o final, dessa forma, a meu sentir, destaco que os fatos aqui avaliados não se revestem gravidade suficiente para a aplicação das nefastas sanções pleiteadas na inicial, sendo desproporcional cogitar que apenas um evento, o qual não se comprovou dispenda de recursos financeiros, seja capaz de ferir a exonomia de oportunidades entre os candidatos. Por essas singelas razões, recurso conhecido e desprovido. É a proposta de voto, seu presidente. Ok, doutor Escoça Fala. Como vota doutor Davi Sombra, tanto as preliminares quanto ao mérito? Bom dia, seu presidente. Seu presidente, eu acompanho integralmente o novo relator, nas preliminares e no mérito. Doutora Camila Moreira Castro? Com o relator. Tanto nas preliminares quanto no mérito? Total, seu presidente. Doutor Geóge? Bom dia, seu presidente. Também acompanho o relator, tanto nas preliminares quanto no mérito. Desembargador Gledos Pontes? Obrigado, presidente. Também acompanho o eminente relator, seu brilhante voto, cujos fundamentos rechaçam adequadamente as teses recursais, tanto na preliminar quanto no mérito, prevalecendo, portanto, a sentença recorrida. Como voto, doutor Roberto Riana? Obrigado, seu presidente. Eu acompanho o brilhante voto do eminente relator nos dois capítulos decisórios, senhor. Eu também, como fora qualificado, também acompanho o eminente relator na íntegra e vou proclamar o resultado. Rejeitada a unanimidade da corte. Segunda preliminar, da inadequação da via eleita, também rejeitada a unanimidade da corte. No mérito, o recurso foi conhecido e desprovido para manter a sentença que julgou em procedente o pedido desta age. Decisão unânime da corte. Ok?